É isso aí. Pode ir mais, pode ir mais. Alô. Oi. Muito obrigado. Hoje eu vim com a lanterna, queria me explodir lá na chácara. Hoje eu trouxe uma. Aí. Bastante? É isso aí. 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 É essa outra aqui. É grande. É grande. É grande igual é. Cara, aqui tá quente pra caramba, hein? Aqui tá quente pra caramba Temos que resfriar tudo agora Nossa, que legal Tanto de papel E o teto era de PVC? Aí escolheu muito mais rápido Não, mas agora a água dela já foi Essa madeira cai e não cai na nossa cabeça Vou filmar e vou lavado aqui Ô, Leonardo Dá pra baixar a pressão da água? Tá, dá Acabou? Tá Essa daqui não tá usando, só tá usando essa daqui Claro, tá usando ali, ó Não coloca a água aí, senão vai gastar a nossa Beleza, beleza Só tem um pouco de água agora Nossa E aí na frente não tem hidrante nessa rua, né? Esquentou a água na caixa? Essa caixa não vai descer, não vai não? Oi? Essa caixa não vai descer não? Pois é, aí você dá pra não Tá perigo Deixa eu ver se o jeito descer ela, mas não atrapalha ele aí Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tem que ter o espaço Tá, a água já já não tá aqui Tá 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 A Vamos lá. 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 Vamos lá.